Em algum ponto da nossa história, nós, que sempre estivemos tão perto, tivemos que nos distanciar. 2020, ano que não vamos esquecer. A Covid-19 não apenas tirou vidas, nos fez repensar a vida. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Com ela, veio o distanciamento obrigatório de uma gente que se reconhece apenas no calor do abraço, na energia de um sorriso. Veio a saudade. Saudade dos colegas, dos estudantes, das paisagens do campus, do café, dos IPs. Mas seguimos. E provamos que nossos laços são resistentes, como o povo do Vale de Jiquiriçá. Olha, a importância da nossa instituição para a vida das pessoas. Nós fizemos as ações, nós tínhamos alunos afastados da sala de aula, mas a gente precisava chegar a esses alunos. Então, a gente distribuiu kits alimentares para os alunos. Foi uma ação importante. Como a gente sabe que os alunos não poderiam estar aqui presentes, a gente precisava atender essa comunidade. A questão também da comunicação foi muito difícil inicialmente, porque tudo era novo nesse processo. Então, a gente conseguiu superar inicialmente essa parada que foi de 100%, mas a gente começou a acostumar e foi superando gradativamente. O projeto Comida e Saúde em Tempos de Coronavírus foi concebido no âmbito do Grupo de Pesquisa em Questões Agrárias do IFBAiano. E aí, na conjuntura da pandemia, diante da situação de fome que está se abatendo por várias famílias do Vale de Jiquiriçá, do Brasil e do mundo, o grupo de pesquisa resolveu desenvolver uma ação pensando em estar enfrentando a pandemia no aspecto da alimentação. A recepção do projeto foi muito bem aceita pela comunidade, especialmente por conta do apoio da Casa Ama. A Casa Ama é um abrigo institucional. Nós trabalhamos com abrigamento de crianças e adolescentes, situação de vulnerabilidade social ou com laços familiares rompidos. O projeto foi desenvolvido tanto com a instituição IFE, Casa Ama, quanto o NECA e pessoas da comunidade. Por quê? Nós estabelecemos uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, com a Associação de Moradores, para descobrirmos quais seriam esses produtores rurais que estavam com esses alimentos e precisando fazer a venda desses produtos. Nós fizemos todo esse trabalho e foi mapeado essas famílias e depois montamos o dia da distribuição. A questão da alimentação é algo fundamental, mas não basta comer, tem que ter comida de qualidade. Então, por isso, nós pensamos em um projeto articulado que envolvesse o ensino, a pesquisa e a extensão e, sobretudo, tentar construir um diálogo com a comunidade para que ela compreenda o que se trata de alimentos saudáveis, o que são alimentos saudáveis, o que são alimentos isentos de agrotóxicos. Várias pessoas foram envolvidas, desde os voluntários que já trabalham com a gente, aos funcionários da casa também que tiveram presente, aos integrantes do NECA que tiveram todos presentes, e a comunidade, a associação que trabalhou com a gente, o sindicato e pessoas da comunidade. Em termos de números, o projeto Comida e Saúde em Tempo de Coronavírus, ele contemplou 10 famílias que forneceram os produtos que foram adquiridos pelo projeto. Dessas 10 famílias, 9 eram de agricultores familiares camponeses, totalizando 29 pessoas, e nós distribuímos essas cestas com alimentos saudáveis, máscara, álcool gel e sabão líquido para 50 famílias. Essas 50 famílias, elas compõem um universo de 226 pessoas. Além disso, o Edital 52 de 2020, ele contemplou, além do nosso projeto Comida e Saúde em Tempo de Coronavírus, dois outros projetos no campo de Santinês. Um desses projetos estava produzindo sabão líquido e um outro, álcool gel. Nós fizemos a solicitação e as professoras que coordenam os dois projetos, a professora Lidiane e a professora Adriana, repassaram para nós os kits com o sabão e com o álcool gel, e nós compomos todo a cesta. Nós temos um centro de educação ambiental que tem produzido sabão ecológico, e tem distribuído dentro do Vale do Jiquiriçá, que ajuda as prefeituras, casas de idosos. A gente está doando esse material. Tem também o pessoal da Química, que produziu álcool em gel. Essa é a produção de sabão artesanal, não de óleo. Quando a gente recebe esse óleo, a gente faz uma filtragem, uma coagem, ou a mesma, para tirar aquele resíduo, algo que fique de fritura. A receita que a gente utiliza são seis litros de óleo, um quilo de soda, cinco litros de álcool, algo mesmo de posto de gasolina. Aí, a princípio, a gente mistura o óleo com o álcool, espera, deixa decantando ali uma reação em torno de 45 minutos, depois mistura com a soda. Fica um período também de 45 minutos, batendo ali, mexendo. E depois disso, a gente acrescenta água. E deixa ele descansando agora no período de sete dias. Aí, depois de sete dias, que vem a correção do pH, a viscosidade, que a gente acrescenta, a depender de como vai estar essa reação durante sete dias, a gente vê a viscosidade. Se tiver muito líquido, a gente acrescenta sal, para que fique mais viscoso. E daí, envasa, coloca uma essência também, para dar um cheirinho bacana. Aí, envasa e entrega para as comunidades. O sabão, até hoje, ele é muito importante. Então, é doado semanalmente, às vezes, quinzenalmente, uma quantidade de sabão para a casa, que ajuda muito. Esse sabão, nós usamos tanto para lavar as mãos, lavar os ambientes. Então, é uma ajuda bastante ampla do IFE com a gente, uma parceria que tem dado certo. A gente entregava semanalmente, se eu não me engano, em torno de 200 vasos de 500 ml. A gente tinha uma barraca solidária, os professores aqui do campus fizeram na cidade, e a gente estava colocando o sabão lá. E o retorno da população para a gente, diz que o sabão era maravilhoso. Nós temos também algumas mudanças físicas, que foram feitas também para favorecer o acesso dos ambientes. Nós temos também alguns setores que foram ampliados, sala de aula, alguns laboratórios. Essas melhorias que foram feitas aí, realmente, é para dar uma maior segurança para a nossa comunidade. A participação da comunidade diretamente dentro do nosso campus é realmente a nossa maior falta que faz dentro da instituição. Após esse período todo que nós vivemos de afastamento, as reflexões que as pessoas vão trazer quando voltarem, também vão contribuir muito para uma instituição melhor, muito mais participativa, muito mais humana. Então, acredito que isso também é uma visão que eu tenho, que vai contribuir bastante para o futuro da nossa instituição. O que eu acho muito importante é a possibilidade de mostrar que o Instituto, que um espaço de educação, ele se volta para a comunidade. Ele não está lá, uma casa distante da gente, um prédio distante da gente. O IFE faz parte, está introduzindo na Casa Ama, além do desejo de mudança social, ele também traz essa nova realidade que precisa ser vivido por outros e outras instituições educacionais. E junto com essa rede de mulheres, a gente demonstra como o Campo Santo Inês motiva institucionalmente a solidariedade entre as pessoas. Porque além de possibilitar desenvolvimento de projetos como esse, nos faz sonhar, nos possibilita sonhar em dias melhores, em construção de uma sociedade melhor. E a história continua. Em 2021, completamos 25 anos. E, mesmo em tempos difíceis, seguimos juntos pela educação e pelo território. Se somos feitos de educação e para a educação, sabemos que até a pandemia ensina. Ensina a reinventar, a ressignificar, a reaprender. E até a próxima. E ensina que jamais podemos parar de sonhar juntos. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL